Olha só, a senhora é muito engraçada, né? Não tá preocupada, não? Cádio, que a gente vamos ficar sem água? Porque seu Maico resolveu ficar mais de duas horas no banho. Ih, querida, nem vem, nem pira, que o meu foi bem rapidinho. Quem tá no banho agora é a Sonaira. Como é que é? Como é que é? A Sonaira está tomando banho no meu chuveiro, essa vaca? Tá. Sonaira! Sonaira! O Sonaira, sua vaca! Ih, a sogrinha chamou? Claro, porra. Tava tomando banho no meu chuveiro, porra. Ai, é que deu ruim na água lá de casa. Desde a hora que amarrar essa pra trabalhar, entupiu a vala. Vá lá, então, reclamar com a síndica da porra desse condomínio habitacional que você ganha cinco litros pra esses peitos, é sete litros pra sarbunda e oito litros pra chubaca. Ai, que isso? Respeita a minha amiga, não tá respeitando ninguém hoje. Não, não tô respeitando. Obrigada, amiga. Senta aqui. As putas todas sentem aqui. Senta aí. Lá vem a palestrinha da graça. Lugar? Palestrinha? Eu tô cheio de contas pra pagar, gente. Eu liguei pra empresa da água porque não estava chegando água aqui em cima, porque eu tinha ligado a bomba mais cedo, a bomba hidráulica, e não estava subindo. Não tá. Queimou. Porra! Eu estou tendo que economizar até na coisa, porra, porque você vê que o chuveirinho usava um jato forte, estou usando um jato médio, que faz só uma cosquinha pra economia. Ai, deixa eu aproveitar. Que horror. Onde você tá indo, Britney? Ah, mãe, eu não tomei banho ainda hoje, não. Não tomou hoje? Então você vai esperar até 11h59 do dia de hoje, entra no banho. Quando for meia-noite e três, você sai do banho e toma banho dois dias direto. Que absurdo. Tá bom? Graça, né, mãe? Graça por quê? Dá licença, eu vou tomar meu banho. Ah, não, senhora, Kat, porque se eu não posso tomar banho hoje, a senhora também não pode, não. Exatamente. Eu ouvi uma... O que que é? O que que é? Tu quer que eu desentupa tua boca pra tirar a quantidade de merda que tem aí dentro? Você não tá falando com quem, hein? É com aquele que arranca? É com a Alessandra Olho do Cão? Ou é com qualquer coisa lá, coisa de Deus? Que coisa de Deus, mãe? Vira evangélica? Não, porque ela é tão feia que só Deus. É, só Deus mesmo, mãe. Eu vou pedir a Deus um milagre pra fazer a gente conseguir pagar essas contas de água. Tem que ser um milagre mesmo, né? Vai ter que ser um milagre mesmo, né? É um milagre mesmo, porque vocês... É desperdício, é trota direito. A cavalona lá, de três anos de idade, a chubaquira. Chubaquira. É bebendo água doidada. Como é? Ela foi ver a televisão dessa menina, a Fátima, que tem o quadro dos médicos, ele falando dicas, e aí ela falou... Ah, o médico falou bem, eu bebi três litros d'água. Tô eu um dia entrando no quarto da chubaquira. Aí ela me... Falei aqui, ó. Uma madeira aqui, ó. Água. Bebendo água. Eu falei... Tu tá maluco, chubaquira? Gente... A bomba tá pifada. Como é que... Não, porra. Tem que ter... Bom dia, família. Bom dia, mamãe. Bom dia, pai. E aí? Que que é isso? Eu tô fazendo uns favores aí pro amigo meu, o Chico Galinha. Sabe como é que é, né? Ei, esse não era aquele que tinha lá sido preso por tráfico, não? Não, isso aí é irmão dele. Isso daí é o Popó. Chico Galinha é outro. Ah, tá. Tomando conta aí da empresa dele. Empresa de quê? Galinha, porra. Credo, hein? Grosso. Grosso não é mesmo que a mamãe viu usar. Ô, mamãe, me economiza, tá bom? O Chico Galinha saiu voado aí do morro, tava tomando conta das galinhas dele, entendeu? Ah, é? É. A gente tá todo endividado que tava falando o negócio do Chubaqueira, mas mando água e você vai querer pagar a galinha da rua, porra? Paga a galinha de dentro de casa? Deve ser melhor. Ô, mãe, isso daí é igual meu pai quando te toca com a Geralda, né? Ih, desculpa. Não me tocou em ponto nenhum, não. Eu sou mulher madura pra cacete que quando o Moacimio fez um gol, amor, já tinha fazendo sete. É igual Brasil e Alemanha. Ele meteu um, eu tava... Ô, mamãe, não tem exemplo melhor não? Sempre falando de sete a um, esquece isso, porra. Claro, eu tô com sete a um na minha frente. Ai, ai, nossa.